No vale do Pajeú do sertão pernambucano Fazendeiros, amando de fazendeiros Nas mãos dos policiais Aos cinco anos de idade assassinaram seus pais Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço Conhecido Lampião, o grande rei do gangaço Cresceu com ódio no peito, não apagou da lembrança A triste cena da morte dos seus pais na sua infância Notado de valentia, jurou de fazer vingança E aos vinte e poucos anos começaram as vacanças Variou noite no tiro, manchou de sangue o sertão O povo todo temia a chegada do Lampião Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço Conhecido Lampião, o grande rei do gangaço Um guerreiro das caatingas, bandido, idolatrado Muito bom, estrategista, não era capturado Perseguido e temido, espalhou medo e terror Mas como tudo se acaba, o Lampião se apagou Lá na gruta do Angico, fez seu bolso derradeiro No sertão alagoano, morre o rei dos cangaceiros Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço Conhecido Lampião, o grande rei do gangaço Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço Conhecido Lampião, o grande rei do gangaço E aí Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço